Bom dia a todas, todos e todas. Às 10 horas e 30 minutos do dia 4 de agosto de 2022, damos início à décima audiência pública da Comissão de Educação com o tema Defesa da Educação Purilíngua nas Escolas. Essa audiência pública é fruto do diálogo com diferentes profissionais da educação voltado para o ensino de línguas, em especial professores e pesquisadores da Universidade Federal Fluminense, organizados através do coletivo Escola Pública Entre Línguas, que nos procuraram na Comissão de Educação, trazendo a importância de se debater o ensino plurilingüe nas escolas públicas, em especial nas escolas estaduais do Rio de Janeiro. Então, essa audiência pública é fruto desse diálogo e busca envolver também diferentes atores, Secretaria de Educação, FAETEC, Conselho Estadual de Educação, Universidades do Estado do Rio de Janeiro, entidades estudantis, nesse importante debate que é parte fundamental da formação dos nossos estudantes. Crianças, adolescentes, jovens e adultos têm no aprendizado das diferentes línguas, seja da sua língua materna, seja das línguas estrangeiras, indígenas, libras, parte fundamental do seu processo formativo e parte da compreensão da própria realidade e do contato e do conhecimento das diferentes culturas. Conhecer diferentes línguas é conhecer diferentes culturas e é também criar canais para uma compreensão mais ampla da diversidade que formamos nos diferentes lugares do planeta. Então, eu agradeço muito ao coletivo Escola Pública Entre Línguas e a todos os profissionais de educação que têm dialogado conosco para que a gente possa, ao realizar essa audiência pública, pensar sobre tema tão relevante para a formação dos nossos estudantes. A gente entende que hoje vive um momento crítico no que diz respeito à formação das nossas crianças, crianças, adolescentes, jovens e adultos na etapa de conclusão da educação básica, que é a etapa do ensino médio. A nova BNCC e o novo ensino médio têm imposto novos paradigmas que, na nossa avaliação, empobrecem e aligeiram a formação dos nossos estudantes, além de reproduzir perspectivas que parecem atrasadas do ponto de vista do reconhecimento do lugar que o Brasil ocupa no mundo e da sua diversidade. Por exemplo, nos parece um retrocesso a obrigatoriedade da língua inglesa como língua estrangeira a ser ensinada, de alguma forma, aligiando a possibilidade de outras escolhas das comunidades escolares e esvaziando uma pluralidade que, inclusive, já marcou boa parte da trajetória do ensino de línguas na rede estadual do Rio de Janeiro. Mas não se resume a isso. A gente tem uma ideia que tem tentado se impor de um currículo mínimo que acaba tendo como resultado a diminuição do processo formativo dos alunos, não dando, muitas vezes, possibilidade de que ele possa, de fato, fazer escolhas que enriqueçam a sua formação, mas colocando o mínimo como paradigma formativo e fazendo com que o aluno conclua a educação básica sem ter tido acesso a conhecimento socialmente produzido, nos diferentes campos disciplinares, que seriam importantes para ele, de fato, ao concluir a etapa da educação básica, estar preparado para o exercício da cidadania, para a vida e o mundo do trabalho e também para plenamente ter acesso a diferentes manifestações culturais que formam a nossa sociedade, que são fundamentais para que a gente consolide uma visão de mundo. Então, agradeço a presença de todos que têm colaborado conosco. Registro que já estão aqui na nossa mesa. A Rosemara, de Freitas Magalhães, coordenadoras de idiomas das escolas técnicas da Faietec. Obrigado, Rosemara, pela presença. Também está aqui conosco, online, o Amandio de Carvalho Pereira, da Coordenadoria de Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação. Obrigado. É Amandio que se fala ou é Amandio? Amandio. Deveria ter um acento ser complexo, mas não tem. É Amandio. Então, está bom. Amandio, obrigado pela presença. Questão da língua aí, já aqui no nosso início da audiência pública. E quero convidar também aqui para compor a mesa junto conosco, representante da União Estadual de Estudantes Secundaristas, Pedro Lucas Tirel, trazendo aqui a representação dos estudantes. Pedro Lucas está aqui, saiu da sala. Está aqui, Pedro Lucas, pode sentar aqui. Obrigado. Gostaria também de convidar para fazer parte aqui da mesa junto conosco a professora Ana Karina Brenner, conselheira do Conselho Estadual de Educação e professora da UERJ. Obrigado, Ana Karina, pela presença. Gostaria de chamar para fazer parte da mesa junto com a gente a professora Maria Imentina Rodrigues Ferreira, que é a professora da Rede Estadual do Rio de Janeiro e também uma das proponentes de uma forma de organização do ensino de línguas aqui no nosso plano estadual de educação. E gostaria também de chamar para fazer parte aqui da mesa junto conosco as professoras da Universidade Federal Fluminense, Joyce Armani Galle, Cíntia Regina Lacerda e Giovanni Cordeiro Campos. Ah, é só? Desculpa, é só? Ah, é só a professora... Bom, chamar então a professora Maria Del Carmen para fazer parte da mesa junto conosco. Obrigado, professora. Desculpe aqui pela confusão, porque a lista aqui tem vários nomes, até fiquei em dúvida, geralmente a gente convida um, e o seu justamente estava numa folha separada. Então, professora Maria Del Carmen, muito obrigado pela presença, muito obrigado aqui por participar conosco. E, na verdade, como essa foi uma audiência construída em diálogo com vocês, eu queria até sugerir, e aí se a Seduc e a Faietec me permitirem, eu gostaria de sugerir que a professora Maria Carmen pudesse fazer a primeira fala, levantando os aspectos que vocês têm acumulados nesse debate, aí na sequência a gente ouve a Seduc e a Faietec, o que tem acumulado até hoje, para que vocês possam ter acesso, acesso, já antes da intervenção de vocês, Rosemara e Amandir, do debate que vem sendo feito e que nos motivou essa audiência pública. E aí vocês podem apresentar o que vocês têm discutido na Secretaria de Educação, a gente ouve o conjunto das demais representações da sociedade civil, e no final volta a ouvi-los e volta a tentar fazer os encaminhamentos. destaco aqui presença também da professora Luciane, da UPS. Bom dia, Luciane, obrigado pela sua presença, também está aqui conosco na nossa mesa virtual. Então, professora Maria Del Carmen, muito obrigado pela presença, e muito obrigado por esse diálogo que nos permite, através da Comissão de Educação, fazer essa audiência pública que a gente entende tão importante para a consolidação de uma educação de qualidade no Estado do Rio de Janeiro, aprofundando esse debate da educação plurilingüe. Bom dia, obrigado. Obrigada. Me ouvem? Sim. Obrigada, bom dia. Como o deputado Flávio Serafine já disse, eu sou Del Carmen Daia, eu estou aqui acompanhada por colegas da UF, que participam do mesmo projeto, a professora Joyce Armani Galle, que é a coordenadora, e a professora Cíntia Rabelo, também, na verdade, é uma triplice coordenação. Nós somos do Departamento de Línguas Estrangeiras Modernas da UF, e também estão aqui conosco alunas de pós-graduação, como a Ana Patrícia Rosinete, que mais tarde vai ler a carta aqui para vocês, Fernanda Torres, Lídia Moraes, Raiza Porto, Thaís Rosa, e, de graduação, Priscila Ramos. Então, assim, somos um grupo que formamos um projeto institucional que ganhou mundo, vamos dizer. Nós falamos em nome, na verdade, não em nosso nome, mas falamos em nome de um coletivo que é constituído por professores de línguas, de redes públicas, professores que atuam tanto nas redes municipais, quanto na estadual, ou em redes federais. e também dos alunos que são licenciados em letras e pós-graduando nas áreas de letras. Nós saudamos aqui, então, eu saúdo em nome de todos, e a todos e todas que acompanham essa audiência pública. Agradeço ao presidente Flávio Serafini, à sua equipe, aos demais membros da Comissão de Educação da Alerje, assim como também a autoridades aqui presentes, representantes de organizações da sociedade civil, convidados e demais presentes, ou aqueles que nos assistem via a rede Alerje, a disponibilidade de participar desse debate público, em defesa de uma educação plurilingue nas escolas desse Estado. A minha fala vai se pautar em uns poucos pontos. O primeiro, eu vou fazer um breve histórico de como o nosso movimento nasceu e que nos trouxe até aqui. Depois, vamos ler ali uma carta-manifesto, que se intitula Educação e, barra, é Democracia. Quem vai ler a carta vai ser a Ana Patrícia. Vou falar rapidamente da legislação vigente que nos dá base para essa defesa. Um pequeno panorama sobre o contexto atual do ensino de línguas nas escolas. E, finalmente, uma proposta de encaminhamento que vamos aqui solicitar e discutir. O histórico desse movimento que nos trouxe aqui hoje, ele é um projeto de extensão que nasce na UF, nasce em 2020, ou seja, em plena pandemia, e que tinha como um grande objetivo, na verdade, constituir um coletivo de professores de línguas, das diversas línguas, num momento de isolamento em que nós pudéssemos trocar. É um coletivo que não tem vínculos com associações, não tem vínculos. É um coletivo dos professores que ali aceitaram discutir as questões sobre as escolas, as diferentes línguas, as formas de atuação, visões teóricas, o trabalho e a formação docente. Então, para além dessas diferenças de natureza linguística, nos foi possível pensar pontos em comum e abordar temas importantes. E nesses encontros foram, naturalmente, eles foram nos levando a discussões sobre tudo com relação à formação docente, ao uso de tecnologias e às políticas públicas educacionais, em função das mudanças que vinham ocorrendo, como a reforma do novo ensino médio e a BNCC que estava sendo implementada. Também nesse grupo participaram professores que pesquisam, que são da área e que também pesquisam as questões da escola pública. E durante esses encontros, naturalmente, um dos temas que veio à baila foi o tema da dificuldade que os professores estão encontrando com relação aos alunos refugiados que estão presentes agora, em função do novo contexto social do Rio de Janeiro, que estão presentes nas escolas. Foram discussões também sobre a questão da situação profissional de professores de língua que estão atuando em componentes curriculares para os quais eles não prestaram concurso público, além da elevada carga horária em que um professor, por exemplo, 16 horas, ele tem que dar 12 horas de línguas estrangeiras, uma hora em cada disciplina, e muitas vezes, em várias escolas, algumas delas bem distantes. Então, em função disso tudo, surgiu a ideia e foi redigida por muitas mãos uma carta, que tem esse nome de carta Manifesto Educação e É Democracia, e que foi colocada em rede, conforme o slide ali vai mostrar, não vai dar para ler, porque a letra é um pouco pequena, mas é uma forma de apresentar como essa... ainda está circulando, como essa carta circulou e circula na rede, colhendo abaixo assinados. Quem ainda não assinou e quiser assinar, está disponível. Cabe ainda dizer que a proposta de uma educação plurilíngue, ela não se restringe a essa carta Manifesto, e que há outros documentos circulando. Há também documentos, como produzido pelo CAP-UERJ, que se dirigiu à reitoria e aos centros setoriais, institutos, faculdades, servidores, estudantes, e à comunidade UERJiana, em forma também de carta aberta, foi redigido pelo Departamento de Línguas e Literaturas do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, conhecido como CAP-UERJ, em defesa também de uma educação plurilíngue. O Colégio Pedro II também fez um documento, assinados pelos professores de francês e de espanhol, sobre a implementação do novo ensino médio, e nele, o documento se dirige à Câmara Técnica do Novo Ensino Médio, e reivindicam, por meio desse documento, a garantia da continuidade do ensino do espanhol e do francês na formação geral básica do ensino médio. Então, eu chamo aqui a Ana, por favor, retomando que essa carta foi uma carta escrita por vários professores, e submetida aos professores que acompanharam ou que participaram do coletivo. Obrigada. Senta aqui, Ana. Professora, antes de começar a leitura da carta, podia fazer uma pergunta? A senhora vai fazer mais alguma apresentação? É porque era importante a gente perceber, para poder quem está acompanhando pela internet, justamente os representantes da Secretaria de Educação e quem está assistindo também pela TV Alerj, possam ter acesso. Então, vamos ver como é que disponibiliza esse arquivo, rapidamente. Eu acho que eu daqui consigo projetar? Então, pode passar aqui, que eu projeto aqui. Enquanto vai fazendo a leitura da carta, a gente vai fazendo isso. Tá bom? Tá bom? Fiquei emocionada, eu não reconheci mais. Pode fazer a leitura da carta, por favor, enquanto a gente vai aqui. Bom dia a todas e todos. Então, como a professora Adel Carmen falou, eu vou fazer a leitura da carta, que se intitula Línguas e é Democracia. Pelo direito a uma educação plurilingüe, carta manifesto de professores de línguas de redes públicas, municipal, estadual e federal do Estado do Rio de Janeiro e de licenciados em letras e alunos de pós-graduação. Niterói, 24 de novembro de 2021, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Alerj. Nós, o movimento de professoras e professores e futuros e futuras professores e professoras de línguas das instituições públicas acima referidas, vimos, por meio deste documento coletivo, solicitar uma audiência pública visando a garantia ao direito a uma educação plurilingüe nas escolas de nosso Estado. Além de diretrizes e bases, 9.394, de 1996, recentemente alterada pela Lei nº 13.415, de 2017, passou a instituir a obrigatoriedade do ensino do componente curricular inglês em todas as escolas do território nacional. Essa obrigatoriedade não exclui a possibilidade de outras línguas no currículo escolar. Nosso Estado, em suas três redes de ensino público, ocupa lugar de destaque nacional no âmbito educacional e possui peculiaridades que decorrem de sua história. O ensino de línguas, seja qual for a língua estudada, a materna, as estrangeiras, indígenas, de herança ou de sinais, cumpre relevante papel na formação de estudantes da educação básica. É espaço aberto a vivências e convivências, por meio das quais se oportuniza a esses estudantes conhecer, desnaturalizar e compreender a diversidade linguística e cultural a que estão os expostos e expostas no mundo contemporâneo. O contato com essa diversidade permite a expansão e o aprofundamento de conhecimentos em todas as áreas do saber, assim como propicia a inserção social, a mediação intercultural, o diálogo e a resolução de conflitos. O novo, o diferente e o inusitado ganham dimensão diversa, transpassam fronteiras e permitem um encontro com o outro, sobretudo em um mundo que se expande por meio de fluxos e tecnologias, um mundo plurilingüe e multicultural. O fomento a discussões e reflexões sobre discursos hegemônicos e sobre os silenciamentos a outros muitos modos de existência integram a formação cidadã. De igual forma, a garantia da liberdade de escolha dos e das alunos e alunas pelas línguas que querem aprender precisa se fazer ouvir. O Rio de Janeiro se formou a partir de diversas comunidades indígenas e estrangeiras e hoje tem a responsabilidade de incorporar famílias de imigrantes refugiados. Segundo o Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, no relatório Refúgio em Números, ao final de 2020, havia 57.099 pessoas refugiadas reconhecidas no Brasil, sendo que as nacionalidades com maior número entre 2011 e 2020 eram venezuelanos, 60%, haitianos, 23%, e cubanos, 5%. Especificamente sobre o estado do Rio de Janeiro, de acordo com o artigo Números do Refúgio no Rio de Janeiro, até dezembro de 2015, na cidade, o total de refugiados e solicitantes de refúgio representava mais de 6.500. Destaca-se ainda que ocorreu um aumento expressivo desses números em 2020, já que ocorreram por volta de 17.800 decisões entre janeiro e maio do mencionado ano sobre pedidos de reconhecimento da condição de refúgio, segundo a Paris-Cáritas-Rio de Janeiro, e o total de pessoas reconhecidas chegou a atingir a marca de 43.000. Sendo assim, é importante darmos visibilidade a essa população cujos filhos frequentam as escolas das redes públicas de ensino desse estado. Assim, concordamos quando Freire destaca que a questão da identidade cultural de que fazem parte a dimensão individual e a de classe dos educandos é problema que não pode ser desprezado. Além disso, vivemos em um país cuja dimensão continental amplia a fronteira com países de língua espanhola, francesa, inglesa e neerlandesa, também conhecida como holandesa, propiciando o contato com diferentes línguas. Para possibilitar o direito a uma educação plurilingue, se faz necessário um efetivo investimento em uma educação que atenda às realidades plurais de estudantes de nosso estado. Tal educação promove o futuro exercício da cidadania, conforme preconiza a educação libertadora freiriana, a qual defende que devemos pautar nossa prática a partir da realidade do aluno, para que o saber científico faça sentido e seja útil em sua vida de maneira a emancipá-lo. Dito isso, defendemos a autonomia de escolha da língua estrangeira de acordo com o contexto regional, histórico-social de cada comunidade escolar, de modo a atender necessidades educacionais da unidade e ou rede em questão, incluindo aqui Libras. Qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever. Freire, 2019. Em prol de uma educação pública de qualidade, em respeito à diversidade cultural inerente ao nosso país, solicitamos uma audiência pública com a Comissão de Educação da LERJ para tratarmos de dois assuntos prementes, a defesa do direito do ensino plurilingüe para todos e todas e a melhoria das condições de trabalho dos professores e professoras de línguas do estado do Rio de Janeiro, em nome do coletivo Escola Pública Entre Línguas. Ajude-nos a defender essa causa. Muito bem, obrigado pela leitura. Essa foi a carta que nos foi encaminhada na Comissão de Educação e que motivou a realização dessa audiência pública. Então, repasso a palavra agora para a professora Maria Del Carmen e eu vou tentar aqui colocar no ar. Eu vi que a carta eu estava colocando aqui no ar, eu estava compartilhando, mas eu não sei se ela estava aparecendo para os demais que estão no Zoom. agora a senhora vai continuar com a apresentação, não é? Vamos tentar aqui fazer esse teste. E aí, por favor, Rosimara e Armandio, se vocês puderem me dar o retorno, eu estou tentando colocar a carta aqui no Zoom. Sim, eu consegui ler a carta que estava sendo lida, sim. Sim, sim, será que deu para a gente visualizar aqui na tela. Então, deixa eu tentar fazer agora aqui o novo compartilhamento, que é esse aqui. Ah, é a própria carta, o compartilhamento é a própria carta ou tem outro conteúdo? Esses são os slides, né? Está aparecendo lá, não está aparecendo para mim. É esse aqui, cópia final, não é? É porque o Abro está abrindo esse arquivo. Por favor, Manique. Pode, por favor. Eu estou abrindo e está aparecendo aqui. É esse aqui, vamos complementar esse. São muitos anos já. E a filha já está com foto, então, não é? Não. Meio filho com foto. Não tem uma vez, cara. Como é que é? Muito bem. Estamos aqui, nesse momento, abrindo o arquivo do compartilhamento. Só um minuto para quem está nos acompanhando online. As nossas atividades remotas, híbridas, às vezes nos colocam desafios tecnológicos. Nesse momento, o nosso desafio se chama PowerPoint travado. Então, eu vou, então, solicitar, sem caminho, a apresentação por e-mail. Pode, Luciana, a gente tem o link do Zoom, por favor. Encaminha para ela aqui o link do Zoom, aí ela vai fazer o... vai entrar na sala. E, professora, então, se a senhora já puder explicitando, ela já vai colocar na sala para quem está nos acompanhando online. Quem está presente pode acompanhar aqui pela apresentação que está sendo feita aqui na parede. Monique, tem só que mudar o slide, por favor. Bom, eu vou... como que eu vou falar agora? Remete à legislação? E acredito que aqui todos, de alguma forma, lidem, conheçam essa legislação. Eu vou adiantando, apesar dos slides. É importante dizer que a 9394, 966, a LDB, apesar da alteração que ela sofreu com relação a uma proposta monolíngua de educação, que é a da obrigatoriedade do inglês como língua curricular, ela não se fecha a outras línguas estrangeiras em caráter optativo. Isso é uma garantia também que nos permite solicitar o que é que hoje vimos solicitar. Recentemente, no âmbito já da educação do Estado do Rio de Janeiro, o parecer CNE... Perdão, no âmbito nacional. O parecer CNE-SEB de 2 de 2020, que já está aprovado e aguarda publicação, ele vai tratar exatamente do tema das diretrizes curriculares nacionais para oferta de educação plurilíngue. E no item 1, ele apresenta um histórico do Estado e da situação, e aí se menciona especificamente o nosso Estado como um Estado referência no que se refere ao ensino de línguas. O texto também vai remeter ao silenciamento de uma realidade plurilíngue nacional. Nosso próprio Estado, o Rio de Janeiro, ele contempla um número de alunos indígenas, de alunos surdos, além de todos esses refugiados, ou até mesmo de alunos que desejam simplesmente aprender outras línguas. fala um pouco também dessas realidades, se fala no documento de educação indígena, da educação de surdos, da educação de região de fronteiras, como ele é um documento nacional, e de muitas outras situações de línguas presentes no nosso país e na América Latina, assim como vai citar diversos estudos teóricos na área do ensino de línguas sobre bilinguismo, multilinguismo, plurilinguismo. No que se refere à rede estadual... Eu estou compartilhando, professora. Só agora me localizar aqui em qual slide que você está. É o... É esse mesmo. É o 4º, é o 5º. Desculpa. Agora quem nos acompanha também da TV vai conseguir acompanhar. Eu relembro aqui que esse histórico do Rio de Janeiro, ele, inclusive, na Constituição Estadual de 89, nessa Constituição já se menciona o que nós hoje trazemos aqui como anseio, que é a oferta de línguas. O que está ali destacado e negrito, ao final, se refere à questão da valorização dos profissionais de educação escolar, que têm garantidos, na forma de lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos às redes públicas. Isso é algo importantíssimo de ser trazido, porque é algo que vem sendo descumprido na prática das escolas. Bom, por fim, eu trago documentos recentes da própria SEDUC e do próprio Estado do Rio de Janeiro, com uma deliberação do Conselho Estadual de Educação, número 39, de 7 de dezembro de 2021. Esse documento, no capítulo 3, da forma geral básica, no seu artigo 12, vai falar sobre a organização por áreas de conhecimento que deverão contemplar estudos, e aí cita essa variedade de estudos, e na linha 1 se fala da língua portuguesa como uma língua obrigatória, assim como também se refere que se assegure às comunidades indígenas também a utilização da sua língua materna como primeira língua, e remete também à comunidade surda com o ensino de Libras. Chama atenção aqui para uma situação sui generis que vem surgindo também nas escolas, porque, por exemplo, quando se trata de alunos refugiados, também existem alunos refugiados que são surdos, e que, nesse caso, também se cria uma situação muito especial, porque a Libras é uma língua para os sinais da comunidade brasileira, mas em cada país existem outras línguas. Então, a cada, vamos dizer assim, a cada mudança de realidade, isso se torna mais importante de que seja contemplado nas escolas. No artigo 14, que fala dos itinerários formativos, também há remissão a estudos em línguas vernáculas, estrangeiras, clássicas e indígenas, língua brasileira de sinais e outras possibilidades também, como artes e por aí vai. Então, essa recente... Também a recente liberação, ela também institui a implementação do documento de orientação curricular do Estado do Rio de Janeiro. E, nesse documento, se fala, se remete naturalmente a essa obrigatoriedade da língua inglesa, podendo ser oferecidas outras línguas estrangeiras em caráter optativo. Repete-se aqui o que está na LDB sobre a língua espanhola nas escolas públicas, sempre que for possível. Bom, agora, remetendo especificamente ao documento de referência do Plano Estadual de Educação, que todos sabemos que está construído com um atraso bastante significativo... É o slide, por favor. Nesse Plano Estadual de Educação, na meta 2, na verdade, em várias metas aparece a referência à língua estrangeira. Mas a meta 2 determina, inclusive, um quantitativo de horas bem reduzido, que é o quantitativo de duas horas. E faz, traz, como proposta na meta 3, a referência a centros de estudos de línguas. Eu gostaria de lembrar aqui que a escolha por essa denominação centro de estudos de língua, ela corre um determinado risco de ser associada ao que comumente vem se chamando, em algumas secretarias de estados brasileiras, de centro de línguas. O Rio de Janeiro, na verdade, a língua estrangeira, ela sempre fez parte do currículo da escola. E os centros de língua, eles se constituíam como opções abertas à comunidade, quase todos como resultado de projetos de extensão, o que descaracteriza, na prática, o ensino escolar, um ensino para a formação dos alunos, para a cidadania, constituindo-se mais como algo aproximado a cursos privados de língua. Não, a proposta não é essa. Pois é, por isso... Em cada escola, precisa prestar atenção em cada escola. Oi, a senhora vai ter oportunidade, professora Maria Merentina. Não, por isso, professora Maria Merentina, eu estou aqui chamando a atenção que, no caso, esses centros de estudos de línguas, eles não correspondem a estes outros que se chamam centro de línguas também. Como há uma certa coincidência com o nome, eu só chamo a atenção para isso, porque o foco aqui é a valorização exatamente disso, de cada escola e do que cada comunidade escolar precisa ou deseja. Ressaltamos também que, nas estratégias da meta 4, exatamente na estratégia 4.8, e na meta 5, estratégia 5.5, se fala, se descreve, se trata das línguas indígenas, quilombolas e de outras comunidades tradicionais locais e itinerantes do nosso Estado. A meta 5.6 é relativa às questões de formação docente, que também interessariam aqui com relação à formação dos professores de línguas. Pode passar o slide. A meta 6 também vai falar sobre o ensino de línguas, de forma que o tempo de permanência dos alunos na escola possa ser também ocupado. E a meta 15, ela apresenta, sugere a necessidade de que haja uma aderência ao programa de concessão de bolsas de estudos vinculados a instituições públicas, instituições no âmbito da educação superior, para poder permitir àqueles professores que desejarem fazer uma formação contínua, que isso seja garantido. Outro documento que também fala das línguas estrangeiras é um documento bem recente, é um documento síntese que está destinado ao ensino médio integral. Nele também se fala sobre as mudanças que estão sendo propostas no modelo pedagógico. Ele remete a princípios, metodologias, integradoras, avaliação, com relação a essa educação do ensino médio integral. E o documento fala sobre os problemas de fragmentação escolar que são característicos e que rompem com a unidade do projeto educativo, que aparecem muitas vezes cindidos com essa referência turno e contraturno, ou seja, o que faria parte do currículo e o que estaria em uma situação de livre escolha, não obrigatória, tratado, portanto, como extracurricular. Então, aqui se chama a atenção para a importância dessa educação integral na formação dos alunos. O outro slide fala um pouco sobre a questão dos multiletramentos, e aqui foi só trazida para chamar a atenção para algo que é comum no senso... Vou ser redundante. No senso comum, que é o entendimento do que é o ensino das línguas estrangeiras. Sempre nos documentos oficiais, quando se fala da língua portuguesa, se fala da questão do desenvolvimento da criticidade, da formação do aluno. No entanto, quando se refere à língua estrangeira, quase sempre as preocupações são o foco na oralidade, o foco em determinadas competências, apagando toda essa questão e toda essa contribuição que a língua estrangeira traz com os estudos de multiletramento, de letramento ou de outras correntes teóricas, que são fundamentais para essa formação do cidadão, para a formação desse leitor que não apenas lê o texto e reduz dali, vamos dizer assim, alguns itens, mas daquele leitor que sabe ler na forma como o texto está escrito, o que ali também está contemplado. E eu acho que as línguas estrangeiras colaboram ainda também com o próprio olhar sobre a própria língua portuguesa. Bom, e aí passo para o... Acho que é o penúltimo item, em que é um pequeno recorte do que existe, para poder comprovar que o que está sendo pedido aqui já existe nas escolas, de certa forma. Então, esse pequeno... Esse slide que traz um recorte cartográfico do ensino de línguas cita apenas cinco municípios do Rio de Janeiro. Vocês vão reparar que estão com a letra A. Mas é que nós temos 92 municípios, e seria realmente um trabalho hercúleo que a gente está fazendo com um grupo de extensão, mas que para aqui não ficou hoje pronto, mas que menciona essa realidade. Então, por exemplo, vou ler dois apenas. Em Angra dos Reis, das 14 escolas estaduais, quatro delas oferecem a língua estrangeira optativa, além da língua obrigatória, duas oferecem espanhol obrigatório, uma oferece libras no curso normal, uma oferece língua indígena, mibia, ayuvu, perdão, se eu li errado, e a língua guarani. Em Aperiber, por exemplo, duas escolas estaduais, uma oferece libras no curso normal e a outra espanhol como língua estrangeira optativa. Chamo a atenção aqui para a oferta de libras unicamente no curso normal, o que descumpre a lei com relação ao atendimento dos alunos que estão na escola, alunos que usam, têm como língua materna ou como primeira língua, libras, e que, na verdade, estão na escola dialogando com os intérpretes que ali estão presentes. Então, o que a escola, pensada como uma escola cidadã, democrática, precisa oferecer é o curso de libras em situação de L1 para os alunos surdos e em situação de L2 para os alunos que assim o desejarem, inclusive como uma forma de integração e de vínculo com a comunidade escolar que ali se faz presente. Bom, sobre um outro projeto que é do Estado, que é o das escolas públicas interculturais ou outras denominadas desenvolvimento, que promovem o desenvolvimento em línguas estrangeiras, hoje em dia são 14 escolas. E, se nós pudermos dar aqui só uma olhada, fazer uma menção mais rápida, nós temos escolas que têm o inglês, nessa situação de língua intercultural, o francês, espanhol, o chinês, turco, italiano, mandarim, alemão, japonês, e basicamente isso. Ou seja, isso já existe na realidade do nosso Estado. E o russo. E o russo, perdão, é verdade. Bom, com relação às escolas indígenas, aqui também há uma grande dívida do governo do Estado e de todos nós com essa realidade. A diversidade étnica indígena aqui no Rio é muito rica. E só tomando como base o Rio de Janeiro-Cidade, no último censo de 2010, havia 127 grupos étnicos que falavam entre si 26 línguas. Ou seja, no nosso Estado, há 7 mil indígenas. Ou seja, nós somos, no nosso Estado, não, perdão, no nosso município, nós somos a quarta cidade brasileira com o maior número de indígenas vivendo aqui. Dessas línguas sobressai o Guarani, seguido de outros grupos étnicos como Tupiniquim, Guarani-Caiowá e outras muitas línguas. Se olharmos agora o slide, veremos como se dá essa integração ou não integração dessas línguas. Os alunos dispõem de alguns espaços, como uma escola indígena estadual que fica em Angra dos Reis, Caraiqueda, Renda, salas de extensão que são utilizadas em escolas, também em Angra dos Reis, em Paraty, que é uma região onde muitos desses indígenas vivem. E apenas duas escolas da rede municipal desses municípios, que é uma escola em Maricá, aliás, duas escolas em Maricá, uma escola municipal Guarani-Para-Potineja e Guarani-Quiringue-Aruanda. Bom, sobre as disciplinas de Libras, aqui sobressai o que anteriormente eu já apontei, não há nas escolas a oferta de línguas como componente curricular no estado do Rio de Janeiro. Segundo o site da Seduc, o que ali aparece é que 1.233 escolas, desse total, apenas nove contam com uma classe especial, todas no quinto ano do ensino fundamental, o que demonstra, considerando também o pequeno número de escolas que atuam no ensino fundamental, a importância de se dar relevância a essa língua dentro da escola. Em toda a rede existem 327 intérpretes de Libras nas escolas. Queria também aqui chamar a atenção, em função de várias pesquisas que existem na área, sobre a questão do trabalho do intérprete. São pessoas que, com boa vontade, vão às escolas fazer essa intermediação, uma intermediação que necessariamente não passa, muitas vezes, um conhecimento do que ali está sendo discutido. E é um dos motivos que também isolam os alunos dentro da própria sala de aula. Bom, por fim, com relação a refugiados e apátridas, os números que já foram até mencionados na carta, mas aqui são retomados alguns, em 2016 houve um fluxo bastante grande dos venezuelanos, em função das mudanças, das questões sociais que estão postas aí no mundo, e, com esse fluxo, os haitianos e os venezuelanos passaram, então, a liderar esses registros no mercado de trabalho. Cabe lembrar que cada uma dessas pessoas no mercado de trabalho traz consigo a sua família. Então, nós temos aqui uma multiplicidade. Em 2018, 160 mil solicitações de reconhecimento da condição de refúgio foram feitas. 15% são famílias da República Dominicana no campo. E a maior concentração dessas pessoas ocorre no complexo de favelas de Braz de Pina e em Duque de Caxias. E, em 2021, 61.660 refugiados e 115 mil solicitantes de refúgio foram elencados. Esses dados foram retirados de uma revista recentemente publicada, que é a revista Teias, é uma publicação da UERJ, que esse número se intitula Migração e Refúgio, Desafios Educativos entre Desigualdades e Diferenças, é o volume 23, número 69, de 2022. Eu encerro, então, aqui essa primeira parte da exposição trazendo algumas propostas de encaminhamento. Desculpem aí a numeração, porque houve uma desconfiguração ali da sequência numérica, mas o que importa é o que está sendo pedido. A primeira solicitação de encaminhamento é que se garanta a oferta de educação plurilingüe nas escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro, respeitando a autonomia de escolha da língua ou das línguas, de acordo com o contexto regional, histórico, social, de modo a atender necessidades e anseios educacionais da comunidade escolar. A segunda proposta é que se possa incluir no plano estadual de educação o investimento em uma educação plurilingüe nas escolas da rede pública estadual. O terceiro, que se garanta ou se proporciona aos alunos ou alunas a liberdade de escolha pelas línguas ou língua a serem estudadas. A quarta, e não pouco importante, que se assegure aos professores de educação a regência e a atuação junto à disciplina para a qual realizaram um concurso público de ingresso. E, por fim, que se promova uma formação contínua dos docentes de língua por meio de parcerias com instituições públicas de ensino superior formadoras de docentes. E eu agradeço a paciência de vocês. Obrigada. Muito obrigado, professora Adel Carmen. Muito obrigado, professora Adel Carmen. Eu que agradeço. Eu peço desculpa a todos pelos contratempos tecnológicos que a gente enfrentou aqui. Bom, acho que essa apresentação levantou o debate que a gente quer fazer hoje e a importância de uma educação plurilingüe. Então, agora, imediatamente, eu passo a palavra para o representante da Secretaria de Estado de Educação, da Coordenadoria de Ensino Médio, o senhor Armândio de Carvalho Pereira. Bom dia, mais uma vez. Obrigado pela presença. Bom dia, deputado Serafine. Bom dia a todos os presentes, tanto aqui pelo Zoom, quanto presencialmente aí na Alerje. Para a gente é uma satisfação poder participar de uma discussão que a gente sabe que é de suma importância. Em relação à Secretaria de Educação, o que a gente gostaria de apresentar, na verdade, até aproveitar, e não é bem uma correção, mas a gente colocar que nessa listagem que foi apresentada acerca das unidades interculturais e o que a gente tem também como ênfase em línguas, no total nós temos 16 unidades escolares, e não 14, como foi apresentado. A gente teve para esse ano uma ampliação na quantidade de unidades interculturais, então nós temos duas unidades que tem com o Brasil-França e duas Brasil-China. E para além daquelas ênfase em línguas que trabalham em parceria com o SESC, fomentando o inglês e o espanhol, nós temos o Romualdo, lá em Itaperuna, como foi mencionado, o Hebert de Souza, aqui no Rio, Luiz Carlos da Vila, que é o professor, o compositor dos Carlos da Vila, e também o Liceu de Humanidades. A gente sabe e entende que isso ainda é pouco perto até do solicitado e provavelmente, assim, de repente não vai ao encontro da necessidade do que foi colocado aqui. Mas para isso, a gente tem feito alguns estudos e levantamentos para que a gente possa ampliar ainda mais a questão das interculturais e termos aí novas ofertas para o próximo ano. A título de contribuição, eu antes de estar aqui com vocês, a gente conseguiu fazer um levantamento básico com gestão de pessoas para a gente entender um pouco dos números dos profissionais que hoje são de concurso, de entrada por concurso e que atuam nas unidades escolares, principalmente em algumas línguas que eu vou mencionar para vocês. Hoje nós temos, então, na rede concursados, ativos, lotados em escola. Aí é uma coisa que eu só não consigo levantar, não consegui levantar se todos em sala de aula ou em outra função na escola. Então, nós temos de inglês 3.240 profissionais, de espanhol 1.202 profissionais, francês 64 profissionais, alemão 2 profissionais e italiano 2 profissionais. Bom, então, tendo esses números aqui em mãos, a gente observa que o inglês tem essa carga maior, é o caso justamente também é um encontro da lei, né, que traz o inglês com obrigatoriedade de oferta, não menciona uma obrigatoriedade nas três séries. A gente entende que a lei, ela fala, até como foi colocado a meta número 4, que foi traga aqui, que diz um trechinho, aliás, perdão, meta 2, 2.14, fala de aumentar a matriz que foi lá para 30 tempos semanais. A CEDUC já tinha há um bom tempo essa matriz com 30 tempos semanais. Então, quando a gente vê que a lei fala no aumento da carga horária, o Rio de Janeiro não precisou se adequar para esse aumento. mas o que se tornou algo muito desafiador é quando a gente pega essas 3 mil horas no total do percurso, mil horas anuais, a divisão de termos 1.800 horas de componentes aí da base nacional como curricular e 1.200 para os itinerários. Então, a gente precisou fazer esse desenho, essa distribuição e isso realmente é algo que não é tão simples essa matemática de ser feito mediante a todos os componentes curriculares e todos os grupos de profissionais aí de diversas áreas de conhecimento. Em relação ao inglês e o espanhol, a gente manteve a oferta do modelo como era anteriormente. Então, tínhamos o inglês em grande maioria das redes, em grande maioria das escolas da rede como oferta obrigatória e o espanhol como optativo. Então, quando ele passa a ser uma eletiva nessa matriz nova, ele continua com caráter optativo para que a gente possa ter a alocação desse quantitativo de profissionais que nós temos aqui mencionados. Em relação, de repente, ao número dos professores de francês, a gente tem alguns outros professores lotados, a gente tem hoje duas escolas que fomentam francês, especificamente com uma carga horária muito ampla, com profissionais que são formados em entrada de concurso. A gente vai ampliar o número do intercultural para o francês para o próximo ano. é uma proposta e a gente tem alguns locais como o Liceu de Humanidade que tem cursos livres e trabalham em língua francesa. Então, a gente mapeando esses profissionais, a grande maioria deles estão lotados ou próximos a regiões que têm esse tipo de oferta. Os professores que são de entrada em alemão e italiano hoje atuam nas interculturais, Brasil-Alemanha e o Brasil-Itália. A gente sabe que devido ao sistema de recuperação fiscal do Rio de Janeiro ficou impedido de fazer a abertura de concurso. Ao que diz respeito à língua indígena, nós temos uma unidade indígena em Angra e essa unidade indígena ainda está em tratativas para que próximo ano a gente tenha uma matriz de inserção para a modalidade de ensino médio indígena que hoje ainda não existe de desenho. A gente tem constantes trocas com profissionais que atuam na UF, na UERJ que ajudam também nessas matrizes pensando na comunidade indígena. Em relação a Libras, o curso normal dentro da sua matriz ele já comporta o componente relacionado a Libras. Eu não tenho aqui infelizmente esse quantitativo de profissionais até porque Libras a princípio não era um concurso de entrada para a rede. Os profissionais habilitados eles trabalham hoje dentro das escolas de curso normal. Nós temos 95 unidades escolares em nossa rede que ofertam o curso normal. Eu vi o mencionado como o caso de Aperibé de ter duas unidades escolares e ter uma que ensina que tem o ensino de Libras. É porque essa uma é voltada para o curso normal. Então, dentro desse desenho da matriz. Agora, além disso temos os cuidadores e intérpretes na verdade os intérpretes que tem as habilitações de Libras para atender aí no caso esse público que precisa disso. Claro que isso ainda é pouco eu acho que a gente está caminhando ainda não é uma situação que a gente vai falar que a gente já venceu obstáculos acho que existem muitos obstáculos principalmente para novas contratações ou concursos profissionais que possam atender essas propostas. Hoje dentro dessa nova matriz a gente tem uma realidade de um catálogo de eletivas onde as eletivas também tem viés ali voltado para o atendimento de línguas então é mais um aporte onde as escolas os gestores das escolas tem a liberdade de planejar juntamente com a sua equipe e até mesmo atendendo o anseio do estudante apresentando para eles as possibilidades de acordo com as formações que os professores possuam para poder estarem habilitados a aplicar esses novos componentes os tais novos componentes não é necessariamente eu como professor da rede professor de biologia vou pegar e dar uma disciplina relacionada a áreas de matemática não é isso eu tenho habilitação para trabalhar dentro da área de ciência da natureza física e química então eu posso pegar dentro desse escopo nesse catálogo que tem ali já organizadas eletivas para as áreas do conhecimento e buscar ter essas habilitações para agregar a escola aprendizagem dos alunos de forma mais significativa certo bom então por parte da secretaria mais ou menos era esse o informe para a gente ser breve e objetivo apresentando o parâmetro em números de profissionais que a gente tem na rede pensando na questão de línguas dizer que a gente está sempre aberto a diálogo para poder construir pensar uma perspectiva de melhorias dessas ofertas da língua é importante eu tenho como um ótimo resultado da rede todas as escolas interculturais elas são as principais unidades escolares onde eu tenho menor índice de evasão onde eu tenho maior rendimento de aproveitamento desses estudantes estão dentro das interculturais então a gente observa que o trabalho em relação às línguas ele é importante não é à toa que esse modelo a gente tenta ampliar e ano que vem tem proposta de ter uma ampliação maior no quantitativo dessas interculturais também obrigado obrigado mandio só fazer rapidamente duas observações para não perder aqui primeiro com relação às escolas indígenas eu sou autor da lei que permitiu a renovação dos contratos dos professores indígenas mas a gente precisa ter concurso público porque são escolas permanentes não é algo sazonal e a gente e a gente não tem nenhum professor concursado indígena mostra uma desestruturação dessa política que sequer está colocada acho que esse é o primeiro aspecto a gente quando colocou a possibilidade de fazer novos contratos temporários não era para o precário virar permanente era para a gente garantir que não houvesse interrupção do serviço enquanto não se fazia o concurso acho que esse é um primeiro elemento um segundo elemento é que eu sou entusiasta das escolas interculturais tenho acompanhado busco conhecer todas e a gente precisa avançar em algumas regulamentações específicas sobre elas a gente tem professores de diferentes campos de conhecimento dado aulas dando aulas bilíngues e isso não tem nenhuma regulamentação específica e nenhum tipo de valorização do trabalho desse profissional é diferente um professor que é habilitado para dar francês dando aula de francês de um professor de sociologia ou de matemática dando aula de francês a gente precisa avançar numa regulamentação e num reconhecimento desse papel a gente tem algumas propostas a gente vai fazer uma conversa depois mais específica sobre isso mas eu queria destacar que esses são dois pontos que apareceram aqui no debate que são específicos mas que a gente quer colocar hoje o nosso debate é mais geral dessa política digamos assim de abordagem das línguas na rede numa perspectiva plurilingue mas esses são dois pontos que eu queria trazer além disso a gente também precisa ter concursados de libras a gente sabe que esse modelo de contratação precária ele nos dá problemas a gente já ficou algumas vezes alguns meses sem os profissionais por problema de contrato por problema de ONG de OS que vai ofertar e isso nos preocupa também é uma demanda permanente a educação das pessoas surdas ela é permanente então não tem porque a gente não ter profissional concursado a gente sabe que tem limitações do regime mas não é uma vedação permanente requer um planejamento uma previsibilidade e a gente espera que no próximo período com a possibilidade de abertura de concursos isso pode ser feito de forma planejada a gente realize para que essas políticas públicas estejam mais consolidadas no corpo efetivo de profissionais é mas desculpa pode fazer eu vou parar de comentar cada fala senão a audiência fica longa desculpem pode falar só uma última discussão mesmo para dizer que eu compreendo quando o senhor coloca a questão do professor por exemplo de matemática tem que dar uma aula de matemática em inglês eu sou oriundo de uma intercultural a última unidade escolar ao qual eu trabalhei como coordenador pedagógico foi justamente o Brasil e os Estados Unidos e nós tínhamos ali na matriz essa aula de matemática em inglês geografia em inglês como existe em todas as interculturais que a gente chama de uma ênfase de trabalho para a escola recentemente uma escola Brasil-Alemanha a gente tem a ênfase na sustentabilidade e a gente procura que o professor trabalhe na língua as questões abordadas dentro desses objetos do conhecimento de uma disciplina não linguística que chamava antigamente como DNL isso está dentro do escopo inicial de uma intercultural do projeto quando foi criado lá atrás era que para além da língua a gente trabalhasse a cultura a gente trabalhasse também uma disciplina não linguística aplicada na língua para isso as novas matrizes hoje ela traz componentes como fundamentos da cultura linguagens artísticas que agregam valores à questão da interculturalidade no nosso estado então era só isso que eu gostaria de contribuir para o final da minha sala Obrigado a gente depois vai fazer uma reunião específica sobre a questão das interculturais e agora eu passo a palavra para a professora Rosimara representante aqui da Faietec obrigado pela presença Bom dia a todas e a todos agradeço o convite eu espero que vocês estejam me ouvindo eu achei excelente essa discussão porque a gente fica tendo conhecimento das outras unidades também o que está acontecendo o deputado Flávio Serafini deve ter conhecimento da luta dos professores de espanhol da Faietec quando houve a mudança a reforma no ensino médio e a iminência da exclusão da língua espanhola graças a Deus houve bastante uma série de discussões dentro da rede e nessas discussões foi ofertada a oportunidade de se colocar as línguas estrangeiras e outras disciplinas também na área de aprofundamento aprofundamento em linguagens aprofundamento na parte técnica como é que está o panorama da oferta de língua estrangeira na Faietec a Faietec no ensino médio ela oferta obrigatoriamente a língua inglesa e conseguimos colocar o espanhol como eletiva sendo que essa eletiva ela não é optativa quando a escola ela consegue colocar essa carga horária da eletiva ela entra no histórico do aluno então ele não não perde a língua espanhola ofertada de uma maneira diferente do inglês claro porque aí ele trabalha se não me engano de seis em seis meses no ensino médio né que é nosso ensino médio barra técnico nós conseguimos colocar a língua estrangeira no aprofundamento de que maneira a obrigatoriedade do inglês no primeiro ano em todos os cursos técnicos e aí alguns cursos fizeram a escolha do seu aprofundamento e ficou algumas unidades com espanhol até no primeiro ano também sendo ofertado como aprofundamento a maioria dos cursos oferta língua estrangeira a partir do segundo e do terceiro ano então o aluno pode escolher entre inglês e espanhol a partir do segundo ano né e outros cursos aí não é a maioria eles ofertam de acordo com o seu curso eles ofertam por exemplo curso de informática somente inglês foi o aprofundamento que eles colocaram cursos como de dança eles ofertam tanto o espanhol como o francês cursos de turismo ofertam os três idiomas nos três anos então essa discussão e essa abertura que a instituição deu a nós professores de língua estrangeira foi bom claro que a gente tem uma perda nisso tudo mas a gente conseguiu resgatar né ou conseguiu conciliar essa o que nós já vimos desenvolvendo já vinha desenvolvendo né nas escolas a gente tem também o problema do material didático porque a gente só recebe agora o material de inglês não de francês não de espanhol né isso também é um problema se resolver em relação a libras o que eu tenho conhecimento é que ele é ofertado a oferta de libras acontece nos cursos de pedagogia que é a parte superior né da FITEC em alguns cursos que eles chamam de FIC que são os cursos extracurriculares tá falando de cursos regulares aqueles que são parecidos com com ensino de idiomas de cursos de idiomas como a professora Maria Del Carmen falou nós temos centro de idiomas né o centro de estudos de línguas nos cursos FIC que são extracurriculares tá e nós temos dentro das unidades da FITEC algumas não são muitas nós temos oferta também desses cursos para a comunidade interna tá e também agora nós não temos escolas indígenas realmente isso é uma uma vamos dizer assim ainda é uma uma deficiência né da rede e também não temos escola escola bilingües não ofertamos entretanto em relação a oferta de idiomas eu acho que a gente nessa luta toda desde o ano passado a gente conseguiu manter aí a oferta e a escolha do aluno isso foi muito bom que o aluno pudesse escolher entre o espanhol e o inglês e algumas unidades que é importante que se tenha o francês nós já tivemos várias parcerias né antigamente com várias instituições atualmente a gente só conta com um termo de cooperação com a França para como é que se diz treinamento aperfeiçoamento dos professores na área de turismo tá então resumindo é isso que a FITEC ela ela está ofertando no momento tá nós estamos trabalhando no primeiro ano a mudança do novo ensino médio tem agora o primeiro ano com oferta de inglês como eu falei pouquíssimos cursos conseguiram colocar como aprofundamento o espanhol ou francês também no primeiro ano agora a partir do segundo ano a maioria já oferta essa escolha entre os dois idiomas aí em qualquer coisa eu estou aqui para responder a vocês muito obrigado Rosimara prazer aqui posicionamento da FITEC é bom agora vamos abrir o debate aqui com os diferentes nossos convidados presentes né nossos representantes da mesa registro que também veio para a mesa a professora Patrícia é Feitosa coordenadora de línguas estrangeiras inglês e francês da Prefeitura Municipal de Niterói obrigado pela presença registro também a presença do Fórum Estadual de Educação através do professor Madureira que está online junto conosco e abrindo o debate eu passo a palavra para a professora Maria Emerentina senhora dispõe de seis minutos para a gente poder ter um momento aí de troca tá bom obrigado em primeiro lugar eu quero dizer que eu fiquei extremamente emocionada eu não reconheci a Del Carmen nós entramos juntas para o mestrado em 82 eu para francês e ele e ela para espanhol aí a gente teve o primeiro encontro interdisciplinar de letras na UFRJ eu era presidente do encontro aí a gente brincava não, mas eu sou de francês eu criei o encontro mas a maior participação foi de espanhol eu fiquei muito abalada quando eu reconheci depois de tantos anos a minha querida colega do mestrado na UFRJ bom eu sou professora de francês cria da UFRJ graduada e mestre em língua e literatura francesa pela UFRJ sou do estado desde 85 aposentada numa matrícula e em outra eu estou na ativa já passei do tempo mas a minha meta é lutar pelas línguas estrangeiras sempre no plural e confesso que eu fico muito chateada em ver pouco citado a língua francesa a língua francesa ela junto com o inglês é a língua de trabalho tudo quanto é organismo internacional os estudantes de pós-graduação o principal destino segundo números da CAPES em de março de 2020 que depois entrou a pandemia o principal destino de alunos de pós-graduação é a França e não é de humanas não engenharia o prêmio CAPES de 2010 de engenharia em convênio Toulouse e UFRJ que eu tive o prazer de preparar o rapaz para ir para lá é foi um convênio da UFRJ com a França o grande prêmio CAPES de engenharia o principal destino dos alunos de engenharia da UFRJ de graduação e pós-graduação me parece que é França não tem os números de hoje mas se não é o principal é dos principais então tem havido um desprezo muito grande pela língua francesa ela sequer é nomeada mas eu não estou aqui me desculpem a defesa da língua estrangeira francês especificamente mas a minha meta sempre foi defender as línguas estrangeiras tá então em 2018 eu participei do terceiro COED e eu sou autora da estratégia 3.32 a palavra centro de estudo de línguas essa expressão pode parecer que é para criar um curso de extensão não ao contrário o objetivo é mais a estrutura de ensino do que de extensão eu vou ler a estratégia 3.32 e explicar que foi aprovada por unanimidade no terceiro COED que visava o plano estadual de educação que já está atrasado a aprovação dele uns oito anos criar centros de estudos de línguas de centros de atividades artísticas e esportivas em cada escola para atender aos alunos da própria unidade atender os alunos da própria unidade e de outras unidades possibilitando a fixação do professor na escola e ao aluno o estudo das diversas línguas atividades artísticas e esportivas dentro das possibilidades de cada unidade em consonância com as escolhas da comunidade escolar e a inspiração disso aqui é porque a língua estrangeira optativa tem uma que entrava como obrigatória com dois tempos e a outra entrava como optativa com o tempo aí o professor 16 horas pega 12 turmas se for um professor de 40 horas que seja louco de aceitar ele teria 30 turmas um professor de 30 horas teria 20 turmas e eu hoje eu não aguento ficar em pé 3 minutos que eu passo mal eu sou uma das vítimas deste assédio que o estado vem impondo com um tempo bom nos anos 2000 eu fui a representante do CEP junto a secretaria eu era a Maria matriz curricular e qual era a reivindicação que foi qual era a reivindicação protocolada inúmeras vezes junto a secretaria 30 tempos de 40 minutos à noite nenhuma disciplina com menos de dois tempos semanais que sociologia também foi vítima na época e segunda língua estrangeira para todo mundo então o problema da lei federal não é a obrigatoriedade do inglês confesso que eu sou favorável o problema da lei federal é que diz podem ser ensinadas outras línguas o verbo deveria ser devem ser ensinadas outras línguas tá então eu estou mandando e-mails para a secretaria de educação virou um processo dentro da secretaria e qual é a reivindicação porque ensino religioso é obrigatória a oferta aí a secretaria engessou a matriz a proposta era esse um tempo de ensino religioso que não é obrigatório para o aluno é a oferta que é obrigatória como aconteceu em 2009 esse um tempo quando não cursado ele poderia ser aproveitado para outras disciplinas então é esse processo foi criado na secretaria ele visava o que é bom a gente saber o quantitativo do que a gente tem mas é para usar aquilo que a gente tem não importa o que a gente tenha então esse um tempo quando não utilizado como aconteceu em 2009 ser utilizado para língua estrangeira por exemplo e o aluno que cursar ensino religioso ele vai fazer no contraturno em outra escola é a língua estrangeira a segunda língua estrangeira tá então isto aqui a proposta não é de centro de línguas aberta comunidade isso aqui pode ser encrustado dentro da da matriz curricular agora tá é na hora que eu estava propondo teve alguém que é cochichou é dizendo chama de núcleo ah não centro melhor e qual seria o objetivo a é só o UFRJ elas são são 500 vagas no vestibular a UF a UERJ letras é dos cursos que mais oferecem vagas na UFRJ são umas 18 opções de línguas a UFRJ tem inglês francês italiano espanhol alemão russo japonês hebraico árabe grego latim libras acho que não sei se continua tendo libras mas teve não sei se no momento tem e todo esse pessoal vai fazer concurso para a língua portuguesa eu eu não quero saber quantos professores quer dizer quero saber assim quantos professores de inglês de francês de alemão de italiano acho que tem alguma coisa de mandarim também há concursados para isso porque existe certamente no estado talvez até milhares talvez até mais do que o número de inglês de gente que fez uma licenciatura de português alguma coisa né então é e se professor de língua estrangeira ele é assediado compelido a da aula de língua portuguesa e isso tinha que mudar eu queria que a secretaria fizesse uma um levantamento dos professores que fizeram concurso para português por falta de opção mas que são licenciados em uma língua estrangeira tá eu tinha até uma proposta e acaba que eu esqueci então o que a gente precisa é nenhuma disciplina com menos de dois tempos eu estou lotada em francês na segunda e terceira série e no primeiro ano eu não pude ser lotada porque a matriz curricular ela não deixa opção aí uma outra coisa o professor Amandio disse que é o itinerário de línguas o itinerário de línguas sabe o que vocês vão encontrar no catálogo no itinerário de línguas uma optativa de mandarim para comércio mandarim para turismo que eu achei belíssima a emenda e depois está matemática infinitesimal o rugby na escola o que mais geografia não sei do que foi o que foi listado dentro de línguas não tem nada da língua francesa uma língua aqui é o inglês das humanas o francês é mais importante para ciências humanas para história filosofia sociologia que o inglês me desculpem mas tinha mais uma coisa que eu queria propor importante que me fugiu me fugiu não tem problema senhora Maria se lembrando a senhora anota e depois eu te passo a palavra para apresentar essa proposta está bom a proposta é que a secretaria deixasse as eletivas em aberto e não engessadas essa é uma proposta a matéria as eletivas tem que ser eletivas ah importante lembrei então dentro da proposta que eu encaminho da proposta que eu desejo para o Brasil é um modelo de línguas estrangeiras o modelo europeu ou o modelo de Buenos Aires como é que é estruturado porque a gente há o aluno da inglês da espanhol da não sei o que da francês da coreano da não sei o que e por favor deputado deixa eu concluir que isso é o mais importante de tudo e começa sempre do verbo to be como é que é em Buenos Aires Buenos Aires em paralelo por exemplo o aluno em sétimo oitavo não no ano em Buenos Aires são quatro línguas ensinadas inglês francês italiano português aí o aluno X em paralelo a a sétimo oitavo a sétimo oitavo não no ano ele faz por exemplo italiano e inglês o outro faz francês e português o outro faz não sei o que aí no ensino médio os outros três anos ele vai fazer acho que sobrou então ele estuda sempre duas línguas estruturadas em três anos né e como é que é o modelo europeu como é que é na França na França é são obrigatórias duas línguas estrangeiras o inglês também é obrigatório no ensino fundamental a L1 é inglês no médio quem for para ciência ciência e tecnologia continua sendo obrigatório o inglês quem for para a UMANAS por exemplo pode dispensar o inglês e fazer digamos alemão espanhol português né pode fazer português é então a gente precisa estruturar o nosso ensino ensino tá dentro da grade em três níveis e é só copiar por exemplo o modelo europeu tá pronto as habilidades é só recorta e cola e é e dar a opção eu particularmente eu acho que o aluno não deveria sair do ensino médio sem um dia ter tido uma aula de francês parece que o Ceará colocou francês no terceiro ano né é o francês inclusive nas cortes internacionais na área de direito é o francês a língua preferencial o tribunal de Luxemburgo é só francês a língua de trabalho tá então essas principais inglês francês espanhol elas deveriam estar dentro e as outras é a possibilidade de fazer na extensão e que a secretaria inclusive fizesse um levantamento do dos professores que não fizeram concurso para aquela para a língua estrangeira porque não teve concurso acho que ele é habilitado para aquilo e em vez de fazer o contrário pegar professor de língua estrangeira e obrigada a aula de língua portuguesa tá é isso obrigado professora passa a palavra agora a professora Ana Karina professora da UERJ e conselheira do Conselho Estadual de Educação obrigado pela presença e chamo para fazer parte da mesa o deputado Valdeque Carneiro membro aqui da Comissão de Educação é verdade tudo bom dia estamos sim fala um pouquinho mais perto bom dia todos e todos é um prazer estar aqui com vocês nessa discussão tão interessante sou professora da Faculdade de Educação da UERJ sou também integrante do Conselho Estadual de Educação não represento aqui o conselho é uma é uma fala que uma uma presença como integrante não representante e já coordenei a Cátedra Sérgio Vieira de Mello para refugiados na UERJ então tenho trabalhado com refugiados e a gente acolhe refugiados na UERJ num curso de português com refugiados então a fala da professora Adel Carmen ela traz também elementos muito significativos do trabalho que a gente também tem desenvolvido lá como projeto de extensão mas traz elementos para pensar a escolarização os processos formais de escolarização me parece bem interessante essa discussão porque a gente vai encontrando umas barreiras ou umas questões que são importantes de serem abordadas como a disciplinarização de conteúdos em algum momento me parece que a gente vai ter que enfrentar a caixinha disciplinar que tem nos amarrado tanto em discussões de tempos de aula e nos dificultado o debate sobre a integração de conteúdos e questões e abordagens pedagógicas que são mais amplas do que a grade curricular mas também pensar línguas não apenas como as línguas estrangeiras ainda que as estrangeiras sejam bem importantes e os dados que a Seduc traz são importantes também para a gente pensar o sucesso dessas escolas interculturais e as razões de este sucesso ainda ser como gota d'água em chapa quente frente ao conjunto da rede estadual então são escolas que tem resultados muito importantes muito positivos mas são pouquíssimas dentro da rede como a gente enfrenta o desafio da escala como é que se dá escala a experiências desse tipo e a gente vai outra vez entrando encontrando alguns limites de quantidade de carga de tempo de permanência na escola da qualidade do tempo da permanência dos jovens na escola fazemos um debate na terça-feira sobre o quanto as precariedades da escola se simplesmente ampliadas no tempo continuarão sendo precariedades ou talvez ainda maiores é preciso ter escolas prédios físicos é preciso ter professores e todos os trabalhadores da educação é preciso ter merenda escolar de qualidade em quantidade suficiente para a permanência de todos os estudantes em tempo maior então há uma série de questões que vão se encontrando neste debate no conselho estadual de educação temos duas deliberações que tangenciam apenas o debate não chegam a este tema amplo que é que me parece muito instigante o nome de uma escola entre línguas a gente tem uma deliberação sobre as escolas bilingües e internacionais e uma deliberação sobre a educação indígena que é antiga e precisa ser atualizada e em termos ainda da oferta de libras da língua brasileira de sinais a gente mais recentemente atualizou uma deliberação sobre educação inclusiva que traz alguns elementos sobre isso mas o que eu queria muito rapidamente falar aqui para o debate é nessa dimensão de não apenas as línguas estrangeiras mas também todas as nossas muitas línguas nacionais nós temos muitas línguas nacionais e a gente em geral esquece disso as línguas indígenas são centenas e elas são nacionais assim como a libras é também uma língua nacional é a nossa língua brasileira de sinais e a discussão ela nesse sentido ultrapassa a própria instituição escolar porque ela passa pela formação em nível superior dos professores pela formação de professores e pela formação continuada dos trabalhadores da educação para a gente pensar uma escola entre línguas que tenha condições de compreender e trabalhar com as muitas línguas nacionais e com as muitas línguas estrangeiras que circulam na escola e elas não são apenas as línguas francês inglês espanhol eurocentradas elas são também o espanhol falado na américa latina pelos refugiados venezuelanos que são um grupo significativo elas são o francês falado pelos refugiados congoleses elas são o inglês falado pelos refugiados nigerianos e pelos filhos de todos esses refugiados que já são nascidos no Brasil são brasileiros mas carregam as suas culturas de origem carregam em si e ao carregar em si carregam para dentro da escola porque a escola é a micro expressão do que se passa na sociedade eles não deixam estas culturas de fora eles trazem estas culturas todas para dentro da escola neste sentido pensar a oferta de educação em uma língua ela também não alcança esta dimensão maior que é a dinâmica completa da escola as diferentes línguas elas não estão circunscritas a uma disciplina de línguas elas estão nas relações dentro da escola portanto tem uma relação com grade curricular sim porque tem uma estruturação de oferta de ensino de língua estrangeira ou língua nacional que seja mas tem uma questão de abordagem pedagógica de organização e estruturação da escola então acho que a gente tem esse grande desafio de fazer um entre línguas pensando que são as nossas mas são as dos outros e à medida em que a gente vai lidando com estas muitas línguas estes outros deixam de ser o outro estranho o outro estrangeiro o outro que eu desconheço e portanto em relação ao qual eu estabeleço estigmas a gente enfrenta estigmas e preconceitos ao produzir uma educação entre línguas e vai avançando na formação dos estudantes mas de todos nós a gente vai através das línguas produzindo também melhores e mais amplas compreensões de mundo e isso é fundamental para a sociedade então queria terminar por aqui vendo o desafio para o próprio conselho estadual de discussão também desse tema e ver como a gente no âmbito das normativas consegue começar a incorporar isso eu tenho certeza que é só um começo a gente não vai de uma vez resolver toda a questão mas o debate é super importante obrigada por poder participar dele obrigado professora Ana Karina chamo para fazer uso da palavra agora o professor Madureira que está conosco aqui online Madureira está nos ouvindo? Bom o professor Madureira não está acompanhando nesse momento então eu chamo para fazer uso da palavra representante da coordenadoria de línguas estrangeiras da Fundação Municipal de Educação de Niterói Patrícia Feitosa obrigado pela presença bom dia a todos a todas e todos deixa eu baixar um pouquinho aqui porque eu sou um pouquinho pequena eu agradeço imensamente o convite de participar desse momento acho importantíssima essa discussão no momento que nós tivemos a precarização de retirada de algumas línguas e a precarização do trabalho do colega de língua estrangeira eu faço parte de um universo que eu considero bastante peculiar e sinto-me muito honrada de estar no momento eu sou professora de inglês e estou no momento como coordenadora de línguas de inglês e francês acompanhada da minha colega também aqui à frente a professora Ana Carolina que é coordenadora de espanhol e em todo momento nós temos nós percebemos assim que em Niterói nós temos um pioneirismo nós permanecemos fortes em relação à proposta da língua estrangeira à preocupação com a língua indígena que ainda também como a professora Ana Carina nos colocou é importante ter esse olhar e essa observação a aplicação também do acompanhamento para o afrodescendente ou o negro ou o preto como podemos colocar atualmente e assim nós em Niterói eu considero muito importante porque não só para os anos finais nós tivemos nós temos a oferta do inglês como a obrigatoriedade mas também do espanhol nós temos duas línguas sendo oferecidas para os anos finais e tivemos a implementação para os anos iniciais que fez muita diferença para a nossa rede a partir de 2011 tivemos o espanhol e a partir de 2014 tivemos o francês também para os anos iniciais então nós percebemos que assim a inserção desses nossos alunos no mundo multicultural no mundo que seja que as pessoas gostam de colocar globalizado que já é um termo mais desatualizado mas eu acho importante a gente colocar e nós percebemos a importância da inserção dos nossos alunos desde pequenos nesse universo nós percebemos depois para os anos finais e consequentemente para o ensino médio temos grandes parcerias achamos importante a parceria com as nossas colegas aqui presentes com a UF que é a nossa próxima bem próxima de nós da formação garantida pela FME dos nossos profissionais achamos importante que a gente tenha sempre esse espaço de discussão abrimos o nosso referencial para a discussão em 2019 com a chegada da BNCC entendemos enquanto rede abrimos essa discussão para todos os colegas da rede entendemos que existe uma proposta colocada por lei mas entendemos da necessidade da comunidade decidir e optar enquanto rede da permanência das outras línguas e como nós permanecemos até agora então nós providenciamos a revisão do nosso referencial fizemos a participação de toda a comunidade escolar através dos GTs para compor o nosso novo referencial incluindo educação ambiental incluindo outras questões que se fizeram pertinentes ao longo dos anos porque nós já tínhamos um espaço de 10 anos e estamos agora na aplicação começaremos a formação desse novo referencial também achamos importante eu enquanto coordenadora de línguas comecei a identificar muito premente na nossa rede a presença de migrantes refugiados e que nós acompanhamos com a nossa colega também Ana Karina acompanhamos também com o pessoal da UERJ com a cátedra da UERJ com a cátedra da UF a necessidade de inserção dessas pessoas porque essas famílias também estão na escola essas famílias também precisam se sentir representadas então a preparação também das nossas escolas é importante esse recebimento esse acolhimento desses alunos e dessa família da melhor forma então nós pensamos também sempre informações para essas escolas específicas que estão recebendo muitos refugiados e migrantes inclusive recebemos agora uma família da Indonésia os professores tendem a ficar um pouco preocupados em como vão atendê-los porque são idiomas muito diferentes às vezes a de comunicação fica muito difícil então nós procuramos também atender enquanto Secretaria de Educação enquanto Fundação um minuto obrigada essas famílias só rapidamente é só para colocar que nós recebemos nós temos a importância do permanência do espanhol que o Brasil é o segundo país também mais procurado pelos venezuelanos nós tivemos um reconhecimento muito grande agora dos nossos colegas pelo Conari são países próximos nossos de língua espanhola isso é uma coisa que a gente não pode negar esse recebimento desses colegas nós respeitamos a autonomia da escolha pela língua estrangeira pelas escolas então nós temos em nossas escolas desde os anos iniciais o inglês o francês e o espanhol que são oferecidos ainda ainda pretendemos pensar nessa possibilidade de continuar com o francês também para os anos finais que seria incrível dar essa continuidade ter esse espaço agradecer sempre pela parceria com os nossos colegas que nos ajudam também a compreender melhor a formação dos professores e prepará-los melhor para esses desafios que é muito difícil nós estamos agora num procedimento mais delicado porque nós estamos num processo de pós-pandemia que não terminamos ainda então nós percebemos a dificuldade dos nossos alunos ao retornar tanto em termos socioemocionais como cognitivos em todos os sentidos então estamos procurando atendê-los também dessa forma com reforço escolar com clubes em contraturno pensando em diversas estratégias para poder atender essas pessoas e nós temos também não posso esquecer que é o ensino de libras que também é muito importante na nossa rede nós temos uma escola bilingue que é a escola municipal Paulo Freire e ela procura atender nós temos professores concursados nessa área ela procura atender também a essa comunidade da garantia pela secretaria pela FME nós prezamos para essa garantia da formação dos nossos professores que eu já mencionei o material didático também se tornou um pouco mais difícil com essa retirada do espanhol mas nós estamos tentando sanar também essa dificuldade e nós temos também uma proposta de educação e direitos humanos que nós entendemos ser muito importante como necessidade da mudança das novas práticas e respeitar essa nova mudança esse novo panorama que nós estamos encarando então fico feliz de participar dessa mesa fico feliz de participar desse momento e colocar que Niterói assim entendo como o município ainda é muito vanguardista em relação à situação que nós estamos passando pelo Estado né então agradeço a oportunidade muito obrigada Obrigado professora deixamos fazer uso da palavra agora professor Madureira pode participar agora aí conosco do Fórum Estadual de Educação Desculpa pessoal boa tarde não sei se vocês me ouvem direito é porque eu estou na escola e está tendo ensaio da banda de percussão dos alunos da escola fechei as janelas aqui estamos ouvindo sim Madureira não sei se está vazando mas vou tentar aqui ser o mais breve possível né em nome do deputado Flávio Serafim cumprimentar todos os membros da Comissão de Educação em nome da Secretaria de Educação do representante da Secretaria de Educação cumprimentar todos os profissionais da Secretaria de Educação e também cumprimentar todos os presentes nesta mais mais uma sessão da Comissão de Educação da LERJ eu vou ser breve aqui representando a professora Malvina que é a coordenadora geral do Fórum Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro ela nesse momento se encontra cumprindo tarefas no Ministério Público e solicitou que eu aqui a representasse nesse debate vou abordar apenas três pontos muito rápido e sucintos acho que primeiro até como pela experiência diretor de uma unidade da rede estadual eu acho que nós temos que observar os jovens dos diversos países que vieram para o Brasil procuraram a rede pública de ensino se matricular colombianos venezuelanos haitianos peruanos enfim vários jovens de diversas nacionalidades que procuram o Brasil entram no Brasil e procuram a rede pública estadual e ao ingressar na rede pública estadual de ensino tem dificuldade de permanecer e concluir em função do domínio da língua muitos alunos estou na direção de uma escola há cinco anos e muitos alunos oriundos de diversos países da América do Sul e América Latina tem dificuldade em garantir a sua permanência justamente porque tem dificuldade na língua não há uma situação que garanta a permanência desses jovens na escola é com muita dificuldade é com muito trabalho com muito suor que eles tem que dominar várias áreas do conhecimento fora da sua língua pátria fora da sua língua original então eu acho que essa é uma questão esta é a questão central né nós não podemos nos bastar nas escolas especializadas porque esses jovens não procuram só as escolas especializadas e as vagas nessas escolas hoje não são suficientes para dar conta da demanda dos jovens estrangeiros que estão no país não vou nem falar do novo ensino médio que embora esteja sendo executado em nosso país esteja sendo executado a nível nacional tenho fé que teremos uma nova realidade a partir de 2023 e que o novo ensino médio vai virar o velho ensino médio ele será reformado porque todos nós obviamente em sã consciência sabemos que o ensino médio precisa de reformulação mas precisa de uma reformulação de outra natureza e não desta natureza que está sendo implementada em nosso país por ofício óbvio tem que executar aquilo que é determinado pela lei orientado pela secretaria pela metropolitana porque faz parte da nossa do nosso ofício da nossa responsabilidade legal mas tenho fé que a partir de 2023 receberemos a notícia de que o novo ensino médio caducou ficou velho e será extinguido e portanto terá uma nova cara um novo conteúdo e uma nova percepção sobre o mundo da educação sobre o que nós precisamos para renovar o ensino médio e a terceira coisa que eu queria colocar neste momento um minuto Madureno aproveitar esse meu último minuto estabelecer aqui uma uma aproveitar o espaço né advogando em causa própria como professor da área de sociologia que li e reli a nova BNCC que li e reli o projeto novo ensino médio e que acabei de reler a lei sobre o ensino de filosofia e sociologia no ensino médio no estado do Rio de Janeiro escutei ao longo dos últimos meses uma afirmação que a lei nacional é que impôs a mudança da matriz e a mudança da carga horária dessas duas disciplinas ou eu estou lendo a legislação errada que não vi nenhuma delas uma uma restrição a essas disciplinas em carga horária de oferta e ainda mais no nosso estado que existe uma lei específica que fala sobre a obrigatoriedade da oferta de filosofia e sociologia no ensino médio acredito que teríamos que ter mais atenção nesse aspecto por fim só repito a questão dos jovens que vêm de outros países da América Latina e que ao entrar na rede do estado do Rio de Janeiro além de acolhidos precisa ser garantido a permanência além do acesso a permanência à conclusão porque apenas estar na escola sem a possibilidade de compreender aquilo que está sendo ensinado é praticamente nulo então nós temos que pensar sobre esta ótica a língua precisa garantir o acesso e não impedir o acesso ao conhecimento é só isso que eu queria dizer muito obrigado pela atenção de vocês obrigado Madureira chamo agora para fazer uso da palavra professora Luciane representante da UPE obrigado professora pela sua presença mais uma vez aqui conosco eu que agradeço deputado bom dia a todos e todas com o primeiro deputado Flávio Serafini e todos os presentes em nome da professora Terezinha a presidente da UPE sindicato então em relação a educação plurilingue a legislação educacional brasileira ela explicita direitos linguísticos as populações indígenas as populações surdas e para além disso a questão das línguas estrangeiras no que diz respeito a educação indígena a LDB ela segura que o sistema do ensino da União com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios assegura que deverá desenvolver programas integrados de ensino e pesquisa a fim de ofertar educação escolar bilingue e intercultural aos povos indígenas e assim proporcionar-lhes a recuperação das suas memórias históricas além de garantir a essa comunidade o acesso às informações já em relação à educação dos surdos nós podemos dizer que é uma trajetória também longa e essas populações as populações surdas elas têm lutado bastante pelos seus direitos linguísticos e sociais e a nosso ver as políticas educacionais elas deveriam reconhecer a extrema importância dessa linguagem da linguagem de signos como meio de comunicação entre os surdos no sentido de garantir que todos eles tenham acesso à educação em sua língua nacional de signos que inclusive é a meta 4.7 do plano nacional de educação e como o deputado Flávio Serafil citou aqui nós também concordamos com a grande necessidade de que sejam realizados concursos públicos para essas cadeiras porque hoje os professores nas escolas indígenas como para os professores de signos eles estão em contratos temporários nós não temos professores concursados para esses cargos em relação em relação a língua adicional a língua estrangeira a base nacional como curricular ela prioriza a língua inglesa foi estipulada como uma língua adicional obrigatória a partir do sexto ano do ensino fundamental mas nós estamos totalmente de acordo com o que foi colocado aqui em relação a necessidade da inserção de outras línguas não somente a língua inglesa como colocou muito bem aqui a professora Delta então nós sabemos as dificuldades que existem nas redes públicas como a falta de informação continuada para professores o número elevado de estudantes que é um fato muito antigo dentro das salas de aula a carência de recursos tecnológicos além da dificuldade dos professores de língua estrangeira que na sua maioria tem que se deslocar às vezes em duas três escolas para poderem conseguir cumprir os seus tempos de aula isso também já foi citado aqui nós sabemos que o ensino de língua seja qual for a língua estudada as estrangeiras indígenas de sinais elas cumprem relevante o ensino de línguas cumprem um relevante papel na formação dos estudantes de educação básica e que é um espaço aberto de vivências por meio das quais se oportuniza a esses estudantes compreender a diversidade linguística e cultural a que nós estamos expostos no nosso mundo contemporâneo então nós achamos que para possibilitar o direito a essa educação plurilingue nós achamos que é necessário um efetivo investimento em uma educação que atenda as realidades plurais dos estudantes do estado do Rio de Janeiro e com isso nós deixamos aqui o nosso apelo aos estudantes da Secretaria de Educação que investam e esse sistema é muito importante obrigado pela participação Obrigado professora Luciane passa a palavra agora para o estudante Pedro Tirrel da União Estadual dos Estudantes bom dia Pedro obrigado pela presença boa tarde a todos todos e todas todas perdão eu estou aqui representando a União Estadual dos Antissecundaristas e a União Brasileira dos Antissecundaristas e quero primeiro para aniversar em nome dessas entidades estudantis a iniciativa dessa audiência pública tendo em vista que as casas legislativas precisam sempre estar discutindo a educação para garantir uma educação de qualidade para todos os estudantes do Rio de Janeiro e por isso falar da ampliação de idiomas nas escolas e viscam bons olhos pelos estudantes tendo em vista a importância que as línguas possuem da formação do indivíduo no entanto para isso é preciso garantir professores qualificados e bem remunerados e que aplique essa perdão remunerados e uma escola que aplique essa ampliação de idiomas baseado na concepção de educação emancipadora e não bancária Obrigado Pedro pela sua participação chamo agora para fazer uso da palavra o deputado Valdeque Carneiro doutor Valdeque peço aí também atenção ao tempo que a gente precisa fazer os encaminhamentos obrigado pela presença bem boa tarde eu quero antes de mais nada me desculpar eu cheguei atrasado porque estava participando de uma mesa do congresso da sociedade brasileira de computação em Niterói uma mesa sobre as interfaces entre as tecnologias a educação e a cultura por isso me atrasei mas queria participar e vir para isso porque considero essa pauta muito importante muito central saúde a iniciativa da audiência pública pela nossa comissão de educação e cumprimento meus colegas aqui a Maria Del Carmen que é minha colega da UF professora Maria Emerentina a Patrícia Feitosa e a Carol coordenadoras de língua estrangeira na rede municipal de educação de Niterói na Karina também uma querida colega e amiga de tanto tempo e o representante Pedro aí da União Estadual dos Estudantes Secundaristas e da UBES e saúde também a representação da OEE da UNE da Associação Nacional de Pós-Graduandos enfim todas as entidades estudantis aqui presentes nesta importante audiência pública e o meu amigo claro Flávio Serafini meu parceiro de várias jornadas aqui na LERJ e nas lutas sociais eu quero ser muito pontual porque li a carta e parte da apresentação que foi feita em slide que eu já tinha recebido e considero que estamos tratando aqui de um tema muito central por algumas razões e eu queria explorar duas delas pelo menos primeiro dois elementos de contexto melhor dizendo que eu queria explorar primeiro esse debate inevitavelmente nos remete a reflexão sobre o que estão tentando fazer com o ensino médio brasileiro eu participo estou na coordenação do programa de educação de uma das campanhas presidenciais que é a campanha do presidente Lula e se eu estou convencido Ana Karina de que tem duas revogações duas revogações que precisam ser feitas de imediato espero que a correlação de forças assim permita é a revogação da lei que instituiu o novo ensino médio em proveito de um amplo debate com a comunidade educacional com os pesquisadores que se dedicam aos estudos sobre o ensino médio a respeito de como modernizar como aprimorar e como garantir como etapa terminal da educação básica sólidos conhecimentos sólidos fundamentos para a cidadania a partir do ensino médio isso e a segunda e a segunda revogação é o teto de gastos são duas revogações que devem ser tomadas como prioridade a emenda do teto de gastos então esse contexto é muito importante porque aqui no Rio de Janeiro por exemplo eu e o Flávio acompanhamos fomos autores de uma lei ao lado do MIC também do André Celiano que foi aprovada em plenário porém revogada pelo governador e nós não tivemos força para derrubar o veto em plenário uma lei que propunha justamente que a reforma do ensino médio em 2022 no Rio de Janeiro não fosse uma reforma a ser implantada mas que o ano de 2022 fosse interpretado como um ano de aprofundamento da discussão com a comunidade escolar da rede estadual de educação já que não houve nada houve algumas audiências pontualíssimas virtuais pelo conselho estadual de educação Ana Karina e Flávia entramos em todas elas eu acho audiências muito superficiais que ficaram muito longe de um debate estruturante sobre o que fazia com o ensino médio aqui no Rio de Janeiro então esse debate remete à questão do ensino médio e remete também a uma outra questão muito importante da realidade brasileira um dos desafios centrais eu acho da convivência humana e do projeto civilizatório no Brasil que é o respeito e a valorização à diversidade se tem um elemento se tem um foco que a agenda fascista neofascista protofascista no Brasil visa é justamente a diversidade a diversidade qualquer que seja a sua forma de expressão a diversidade cultural a diversidade ambiental a diversidade de gênero de orientação sexual racial religiosa consequentemente isso afeta na perspectiva da discussão do currículo a ideia de garantir um ensino plurilingue nas escolas brasileiras sobretudo para valorizar a diversidade linguística e cultural que isso possibilita é preciso que as pessoas no seu processo de formação sobretudo na educação básica desenvolvam a diversidade como um valor como um valor humano aliás eu faço aqui um paralelo com o Carlos Nelson Coutinho eu gosto de fazer esse paralelo que escreveu um clássico sobre a democracia dizendo que a democracia é um valor universal é o título da obra inclusive democracia como valor universal eu falo da diversidade como valor universal como um valor fundamental para a convivência entre diferentes entre não iguais portanto eu acho que esses dois elementos de fundo estão colocados nessa nossa discussão aqui eu falo de um lugar também do qual eu tenho muito orgulho de um lugar de construção coletiva que me permitiu participar em duas ocasiões na rede municipal de educação de Niterói professora Maria Merentina de duas experiências marcantes que frutificaram floresceram enfrentam desafios enfrentam claro contradições como todo como todo processo histórico mas assim em 2006 no contexto de um encontro cultural que Niterói fez com a Espanha nós implantamos o ensino de espanhol na rede municipal de educação de Niterói com muita ajuda inclusive do instituto de letras do instituto de letras da UF isso foi em 2006 e em 2014 após Niterói sediar uma edição do congresso brasileiro de ensino de francês de professores de francês nós implantamos o ensino do francês na rede municipal de educação de Niterói portanto assim são duas experiências que me trazem para dentro desse tema eu acho que é muito importante Flávio que a gente não apenas em relação às outras línguas estrangeiras modernas mas esse debate nos permite como a carta de vocês posiciona com muita clareza nos permite também fazer a menção as nossas por assim dizer ancestralidades linguísticas e fazendo referência às línguas dos nossos povos tradicionais sobretudo os povos indígenas fazer referência à língua como instrumento de inclusão social de mediação sociolinguística eu me refiro à língua brasileira de sinais língua oficial no Brasil a Libras e portanto queria fazer aqui essa manifestação e concordar com os encaminhamentos para dizer o seguinte eu acho que a gente precisa inclusive pensar é porque a partir de 2023 e com essa manifestação que concluo a partir de janeiro de 2023 o Brasil vai começar um novo quadriênio de gestão pública tanto nos estados quanto na esfera federal e no caso da esfera federal o governo que vai assumir vai de saída penso eu ter que enfrentar a necessidade de deflagrar o processo de construção do novo plano nacional de educação já que o atual abandonado totalmente abandonado da própria sorte nenhuma de suas 20 metas serão cumpridas terá vigência até junho de 2024 ele é decenal entrou em vigor em junho de 2014 e vigerá até junho de 2024 portanto nesse intervalo de tempo de um ano um ano e meio é o que se precisa para fazer as conferências locais as conferências estaduais culminar com uma conferência nacional mandar depois o projeto para o congresso nacional para que seja uma nova lei federal instituindo um novo plano então e a gente tem que aproveitar esse debate para instituir talvez como meta na Carina talvez como meta do novo plano nacional de educação uma meta voltada para a educação plurilingue no ensino brasileiro enfim então talvez seja um desafio para nós aproveitar esse acúmulo que esse movimento aqui tem e ajudar a construir na discussão do novo plano nacional de educação não apenas em relação a reforma do ensino médio mas aproveitar a discussão do plano nacional de educação que é um instrumento de planejamento estratégico mais duradouro que a gente possa ter uma meta específica voltada para a garantia do direito de escolha dos estudantes de acordo com suas preferências suas inserções culturais suas inserções regionais enfim e garantir que a escola tenha as condições objetivas como a Ana Carina falou isso envolve ambientes pedagógicos que se envolve professores e professoras enfim para oferecer uma diversidade uma pluralidade de línguas estrangeiras ou de línguas de modo geral na formação do jovem na educação básica então saúdo essa iniciativa já li as propostas de encaminhamento que nós apoiamos inclusive na discussão do plano estadual de educação que está eu tenho dito Flavio me permita 30 segundos o estado do Rio de Janeiro está atrasado aliás como só ia acontecer não foi a primeira vez em relação a elaboração do plano estadual de educação mas eu me pergunto e faço aqui essa reflexão pública mais uma vez se Ana Carina se é o bom momento para fazer já que estamos atrasados um tempinho talvez seja melhor esperar uma nova correlação de forças no estado a gente não começou ainda a votar o plano estadual de educação aqui na Assembleia ele já veio para cá depois de longo tenebroso inverno mas assim certamente quando entrar em votação seja nesta legislatura ainda seja na próxima legislatura certamente incluir tentar incluir como princípio o princípio da educação plurilingue portanto faço aqui essa rápida não tão rápida manifestação saudando a iniciativa e cumprimentando os colegas que tem acumulado reflexão e nos provocado em torno dessa pauta Obrigado Obrigado deputado André Carneiro parceiro sempre presente aqui nessa comissão de educação da qual é membro eu tenho aqui já inscrita Ana Patrícia Rusneck para fazer uso da palavra e tenho aqui também alguns presentes que eu gostaria de abrir essa possibilidade a gente está com o horário apertado eu vou pedir brevidade para a gente poder fazer os encaminhamentos Ana Patrícia vai fazer uso da palavra não era a leitura da carta que já foi feita então agora professora Joyce a gente está com o microfone sem fio Luciano vai trazer aqui para você professora Joyce obrigado pela presença eu vou pedir desculpas as pessoas que ainda desem de falar a gente está com o horário apertado eu vou precisar encerrar as 13 horas então eu realmente vou ter que pedir brevidade eu tentei controlar o tempo é uma tarefa ingrata mas a gente tem aí essa necessidade então professora Joyce muito obrigado pela presença pela ajuda na construção dessa audiência pública eu penso que é muito importante socializar algumas ponderações depois dessa audiência porque foi uma demanda que nasceu do coletivo de professoras e de professores eu penso que é fundamental a gente trazer alguns elementos porque eles vão fechar então com esse nossa discussão sobre educação purilíngue e eu queria começar pelo elemento central que eu penso que é um dos elementos centrais dessa discussão que é o intercultural então quando a gente fala de um país que se constitui na sua interculturalidade mas que nunca debateu ela de forma aprofundada isso se reflete no uso e entendimento que a gente tem de línguas e aí é línguas de herança línguas estrangeiras línguas adicionais as línguas de matriz africana que também são de herança as libras e as línguas dos povos originários então quando eu trago essa questão relativa ao intercultural é porque ela tem muitos atravessamentos que nunca foram discutidos na escola pública no que tange a língua estrangeira eu vou usar a língua estrangeira como algo maior aqui e o movimento do nosso grupo iniciou-se com essa preocupação da escola pública como sendo um espaço privilegiado de formação e que sempre é negligenciado no que tange a línguas ainda há um conceito muito apregoado do privado cujo contexto é completamente diferente e aí o fracasso do ensinar as línguas como se pressupõe como algo bem sucedido como um bem de consumo a ser adquirido cai por terra porque nós estamos falando de algo que nos constitui somos seres da linguagem e não olhamos a nossa constituição humana enquanto formadores de cidadãos do mundo então me parece fundamental quando a gente traz essa interculturalidade e aí fala aqui uma gaúcha professora de francês de origem italiana que foi formadora de docentes de francês no nordeste durante mais de 10 anos e que foi professora de escola pública também durante muito tempo então esse mal estar que a gente sente de estar trabalhando em várias escolas e não ter um trabalho uníssono ele é partilhado por todos os professores e no nosso projeto a gente queria dar escuta a esses professores por isso a gente não está vinculado a nenhuma associação com todo o respeito que a gente tem a importância da vida associativa na formação a nenhum consulado ou entidades estrangeiras porque eu acho que está na hora de a gente falar dos nossos trabalhos tirar essa visão eurocentrista que atravessa a nossa formação inclusive como formadores e ver as nossas escolas como um espaço fundamental para a construção desse cidadão não é uma tarefa fácil a educação não é uma tarefa fácil a educação linguística mas ainda porque ela ela mexe no nosso imaginário na representação que é um outro elemento muito importante para os estudos do letramento que é um dos pensamentos que eu preconizo nesses mais de 30 anos em que eu trabalho com línguas então a Maria Patrícia Feitosa trouxe algumas considerações sobre a rede municipal o deputado Werneck também eu já tinha consultado porque eu fui buscando essa cartografia do francês mas é nesse projeto aqui plurilingue e o plurilingue não só de línguas mas de outras manifestações que eu acho urgente a gente estar conversando não é simples mas eu penso que há um grande mérito no deputado Flávio Serafini e no Luciano que nos acolheram desde as nossas primeiras procuras para a gente ter esse momento que eu considero um momento histórico fundamental para a gente dar mais passos então ter outros encaminhamentos e por isso a gente propôs aqueles quatro sintagmas ali que eram todos um não por acaso ali saíram todos como um porque todos são prioritários então a minha fala é nesse sentido de colaborar de saber que não é fácil da questão do intercultural das disciplinas não linguísticas qual disciplina não é linguística a gente sempre se questiona sobre isso então tem muitos atravessamentos da ordem do imaginário da representação que estão na cultura e trabalhar língua é trabalhar cultura não queria me prolongar mas eu acho que me prolonguei um pouco obrigada muito obrigado professora Joyce mais alguém que pode ajudar a palavra alguns aqui dos participantes por favor peço brevidade aí e agradeço a presença boa tarde gente gostaria de saudar o espaço a iniciativa eu sou Matheus Modesto sou vice-presidente da União Estadual dos Estudantes falar sobre uma cultura plurilingua a gente se ateia muito a falar sobre cultura mas fugindo do que a gente compreende como cultura como conceito maior como olhando para o Brasil carnaval pelourinho mas se ateia a cultura lá nos minuciosos detalhes o que é mínimo nos pequenos detalhes do seu dia a dia obviamente a forma de fazer ciência aqui no Brasil é diferente da forma de fazer ciência um país da Ásia isso leva a gente a fazer a compreender a língua como uma forma de olhar como uma forma do ser humano de olhar o mundo como uma forma do ser humano de se relacionar então a língua ela é além de algo de comunicação ela é algo de compreensão para dentro do próprio ser é algo que te coloca em contato com o mundo é algo que te coloca em contato com os seres que estão ao seu redor a gente coloca obviamente em contato com o que você aprende na história do seu país na história dos outros países então uma escola pura e língua é de extrema necessidade para esse contato de você ver o mundo compreender países de uma forma mais ampla e plural muito obrigado obrigado bom eu vou devolver a palavra à Secretaria de Educação e à Faietec mas antes então eu quero sugerir alguns caminhos para a gente ter desdobramentos de fato nesse debate primeiro Joyce Del Carmen todos e todas os presentes Cíntia eu quero agradecer muito a construção dessa audiência pública tem sido um processo de aprendizado para mim para toda a nossa equipe eu sou professor sou educador trabalho na Fiocruz mas esse debate tem permitido aprofundar uma visão sobre a abordagem dessa questão do ensino de línguas dessa perspectiva plurilingue de uma forma muito interessante e num momento muito importante a gente no estado do Rio de Janeiro está com atraso concluindo o processo de discussão e aprovação do nosso plano estadual de educação e a gente entende que esse debate que a gente está fazendo sobre a garantia de uma educação que garanta um processo formativo integral para os nossos estudantes eu entendo que esse debate está dentro dessa perspectiva ele não deve ser uma política de governo ele deve ser uma política de estado e por isso o melhor lugar para ele estar é no nosso plano estadual de educação além das legislações que o complementam e que estabelecem marcos orientadores da nossa educação a gente evidentemente está submetido a um processo nacional que a gente já se colocou sobre isso no início da audiência pública que a nossa visão empobrece o processo de formação dos nossos estudantes fala em flexibilidade mas cria rigidez que dificultam inclusive possibilidades dos sistemas estaduais seguirem caminhos próprios que sejam mais atentos à diversidade que sejam mais atentos à realidades regionais a gente espera conseguir quebrar essa imposição que foi feita com pouquíssimo debate no último período no nosso país mas a gente tem ainda assim possibilidades de mesmo nesses marcos buscar regulamentações propostas próprias que a gente quer que sejam de fato estruturantes então a Secretaria de Educação e a FITEC apresentaram linhas gerais como hoje organizam o seu sistema eu tenho uma impressão especialmente na Seduc que é uma rede muito grande em que muitas vezes a proposta ela vai fazendo tentando mediar uma visão do que se quer desenvolver com uma realidade por exemplo como dos profissionais que se tem eu tenho ainda mil e cem profissionais de língua espanhola estão precisando de profissional de língua portuguesa houve aí inclusive uma pressão em algumas gestões da Seduc para o profissional de língua espanhola se habilitasse para a língua portuguesa para sanar a carência mesmo assim ficou um saldo dos profissionais de língua espanhola como que a gente aproveita e aí a proposta a ser pensada ela não é colocada como uma proposta estruturante que vê o lugar do ensino das diferentes línguas como parte de um projeto pedagógico é um pouco isso mas é um pouco também uma adaptação ao que se tem de profissional disponível a gente acha que tem que romper com essa visão que a gente considera que é um certo improviso e fazer um planejamento que inclusive oriente a entrada de novos profissionais na rede nos próximos anos a partir de um olhar mais estruturante sobre a educação e aí a gente vê que o plano estadual de educação e possíveis outras leis complementares devem ser o caminho que vão guiar isso então eu vou solicitar a Secretaria de Educação e a FAETEC que nos encaminhem por escrito essas informações que nos foram trazidas hoje aqui de como atualmente estão estruturados qual é a oferta de profissionais vou encaminhar esse pedido de informações que a professora Maria Emerentina nos trouxe sobre a formação dos profissionais que estão habilitados tanto de língua portuguesa quanto das línguas estrangeiras qual é a formação deles a habilitação para a gente ter essa visão inclusive do perfil dos profissionais da rede vou pedir inclusive informação sobre os profissionais de língua estrangeira que se habilitaram para dar língua portuguesa no último período que na nossa avaliação foram obrigados é um dos aspectos que mais reflete o esvaziamento do lugar das línguas na nossa formação curricular essa é uma informação que a gente tem que é relevante não é algo desse governo também é algo que vem acontecendo como um processo de esvaziamento do nosso currículo como um todo em que isso é um dos aspectos e vamos tentar então dialogando com o que já está previsto na proposta de plano estadual de educação e com o que a gente está acumulando em diálogo com os profissionais da rede também apresentar uma redação que esteja presente no plano e que também possa se refletir em outros projetos de lei e em uma pactuação com a Secretaria de Educação e com a FAETEC onde a gente possa repensar esse ensino de línguas então a gente entende que essa audiência pública ela não é a conclusão de um processo ela é na verdade parte de um processo parte importante mas que deve ter continuidade e aí esse conjunto de propostas que vocês nos trazem de garantir a oferta da educação plurilingue nas escolas públicas respeitando a autonomia de escolha de acordo com o contexto regional histórico e social incluir o plano estadual de educação investimento na educação plurilingue proporcionar aos alunos a liberdade de escolha pela língua estudada assegurar aos profissionais de educação a regência e a atuação junto à disciplina para a qual realizaram um concurso público de ingresso e a promoção da formação contínua aos docentes de língua estrangeira eles estejam inseridos nesse conjunto acho que boa parte dessas propostas elas já vêm para o plano estadual de educação como um elemento central que é um debate em curso e as outras a gente vai tentando desenvolver como legislações específicas ou como pactuações que a gente possa avançar junto à secretaria de educação e junto à faetec então eu devolvo a palavra agora para a secretaria de educação e para a faetec para que possa comentar o que foi discutido e se posicionar sobre essa possibilidade da gente estreitar e aprofundar um diálogo sobre essas questões que foram colocadas além disso a professora Maria Merentina também trouxe aqui algumas propostas bem diretas e objetivas uma delas foi essa da gente ter esse levantamento do perfil dos profissionais para a gente ver essa trajetória e a outra que ela já inclusive incluiu na discussão do COED que é da formação dos núcleos ou dos centros de língua que a gente entende então que fazem parte desse debate já estão lá na proposta que veio aqui para o plano para a gente em diálogo com a professora e com o conjunto dos profissionais da rede ver o que a gente aprofunda o que a gente refina como que a gente fecha esse desenho que inclusive já está de alguma forma colocado ali na proposta do plano então Rosimara eu sugeri aqui qual palavra estruturado em três níveis o modelo europeu o modelo de Buenos Aires para ser pensado isso perfeitamente então Rosimara bom boa tarde eu gostaria de agradecer muito ter participado dessa audiência eu acho que o que eu senti de mais importante foi que nós professores de língua estrangeira não estamos sozinhos nós temos aí a ajuda não só da 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 de vocês mas também de outras instituições aqui porque quando nós começamos essa luta nesse desafio de de tentar brigar pela permanência do espanhol e do francês no ensino médio no fundamental muitas vezes escutei de vários professores que nós estamos sozinhos a gente não está vendo ninguém fazendo nada e não é bem assim a gente está vendo essa esse resultado né ainda que a gente tenha muita coisa para fazer eu espero que a gente consiga frutos né desses encontros também gostaria muito de agradecer as falas da professora Maria Del Carmen e eu pedi no chat o acesso a essa carta porque eu desconhecia acredito que muitos professores da FITEC também desconheçam e ter acesso a essa carta né essas informações da apresentação dela também foram enriquecedoras e somente agradecer o que vocês precisarem a gente vai fornecer todas as informações tudo que eu falei aqui e mais alguns dados que não foram colocados a gente pode mandar tudo por escrito sim para que vocês possam enriquecer o que a gente quer mesmo é não ficar defendendo ideologias pontos nada disso a gente quer realmente elevar propostas para que a gente possa justamente melhorar essa essa forma de oferta que a gente vem lutando aí para para poder oferecer o aluno no ensino de qualidade e eu acho que essa discussão passa por isso o que a gente puder fazer a gente vai oferecer aí aos deputados todas as informações da Faipec é somente isso Obrigado Rosimara Soramandio Bom deputado faço aqui minhas palavras do professor Rosimara da Faipec eu acho que foi muito produtivo esse nosso encontro a gente consegue ampliar um pouco a visão e conhecer também das necessidades propostas para além do que a gente já é mitigado na secretaria de conhecimento a gente também coloca a disposição aberto aos diálogos e aberto também a repassar as informações que forem necessárias com os setores competentes porque aí essa questão de números de profissionais da rede que atuam como língua portuguesa de entrada de concurso mas que tem as outras habilitações a gente precisa ver isso com gestão de pessoas que foram números que até então não tenho acesso e não conheço certo mas a gente se coloca à disposição para poder trocar todas as informações que podem necessárias e embasarem futuras conversas e tratativas certo o mais desejo aqui a todos uma excelente tarde agradeço a oportunidade deixo um grande abraço para todos vocês obrigado Amandio então eu ressalto que o que está combinado aqui na Assembleia Legislativa até agora é que a gente vai dar sequência ao debate do plano estadual de educação ainda nesse semestre temos a dificuldade do calendário eleitoral nos dificultar um pouco esse debate mas a gente vai aprofundando essa discussão para a partir desse trabalho inclusive que vocês já fizeram de forma tão detalhada da regulamentação atual da legislação atual pensar o que a gente pode avançar vamos fazer isso em diálogo não só com o coletivo escola pública entre línguas mas também buscando ampliar esse diálogo conjunto de profissionais e estudantes da rede para que a gente consiga elaborar uma proposta não só para o plano mas também para estruturação da política pública nesse campo de uma forma mais ampla mais uma vez eu agradeço a presença de todas todos e todas agradeço especialmente as professoras Joyce Cíntia Maria Merentina Maria Del Carmen Giovana e os estudantes todos na pessoa da Patrícia da Ana Patrícia pela contribuição para a construção dessa audiência pública também a Seduc e a Faietec pela presença a todos os demais que participaram aqui conosco então nossa audiência pública está encerrada obrigado boa tarde a todos Aplausos Aplausos